E aí, pessoal, mais uma pescaria, hein? Ó, aí, ó, o Daí, Mazinho, Felipe, Gunn. Galera, falar pra vocês o aniversário desse garotão aqui, ó. Tchau! Parabéns pra você, Felipe! Tamo junto. A ideia hoje, pessoal, é pegar um peixe aqui nessa frente, ó. Olha como é que isso tá bonito. Depois de uma chuva que deu ontem à noite, tá lindo demais. Pegar um peixe aqui e fazer assado aqui, ó. Comemorar o aniversário de Felipe com peixe assado. Ele ficou entre siri e peixe, mas ele escolheu peixe. Então vamos fazer um peixinho assado pra ele. Tamo junto, hein? Tamo junto. Vamos atrás do peixe. Gunn? Oi? Kawaii? Valeu, galera. Tamo junto, galera do Kawaii. Ó, vai sair peixe aí, hein? E o YouTube? YouTube? Câmera um, câmera dois, câmera dois. Hoje vai ser o nome. Valeu, galera. Tamo junto. O Gunn tá montando um canal no YouTube. Já tá lá no Kawaii lá. Segue o Gunn, dá essa moral pra ele. Tamo junto. Até o próximo. Vamos lá, vamos pegar peixe. Vamos pegar peixe. Aí, meu primo. Agora vem. Agora vem. Ele brincou. Aí. Como é que tem cará bonita? É que eu tava com a tarrapa grande jogando no canal. Seis. Cinco. Só cará bonita. Mas vai tudo pra vida. Hoje é o dia da tilápia, pessoal. Show de bola, meu primo. Isso aí, meu garoto. Agora vem. A água tá muito em cima. Deu? Ô, quem sabe, não é a nossa rabo rosa? Que a gente tá precisando. Aí. Aí. Ah, bonito. Ah, garoto. Essa aí, meu garoto. Olha o peixe aí, pessoal. Tá aí, o peixe tá aí. O peixe tá aí. Mais uma porra assada. Eita. E aí, Felipe. Felipe, e aquele fio de azeite quando o peixe estiver quase pronto? O que que você acha? É o peixe. Rapaz, é o peixe. Meu Deus. O pessoal aqui administrando a sacola. É bom demais, pessoal. Aí, pessoal. O primeiro que eu pegar é o do frito. Galera, olha o dia, galera. Só o Papai do Céu pra abençoar. Depois daquela chuva, né, Betão? Pô, meu Deus. Só o Papai do Céu, galera. Quando... Pessoal. Vou fazer um relato aqui pra vocês. Quando um amigo liga e fala assim, eu quero comemorar o meu aniversário pescando o pessoal do Pescaria Show. Não tem alegria maior não, gente. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso com todos e todo momento. Mas no dia do aniversário, tá na água, pescando, com os amigos, comemorando o aniversário. Só o Papai do Céu, né, Felipe? Show de bola. Não pode ser melhor não, pode? Depois daquela chuva toda, falei, vai dar ruim. Deu bom. Deu bom. Já tá dando. Já tem duas tilápias, já deu mais bom agora. Tamo junto. O objetivo é pegar dez tilápias de bom tamanho, galera. Duas pra cada, hein. Tá aqui, primo. O peixe tá aqui na lama, primo. Vem que a boca tá boa. Pode vir. Tá boa. Bonita, bonita. Mostra aí pra galera. Aí, pessoal. Olha aí. Olha o daí aí com o peixe. Cadê você, Luan? Aí, Luan. Faltou você pra representar, mano. Cadê você? Tá vendo onde o peixe tá, Gan? É isso aí na lama, hein, galera. Aí é lá. Onde o Mazinho tá. O Mazinho tá ali. Aí, ó, Gan aqui. Olha a tilápia bonita que o Gan acertou. Que show. Que show, mano. É esse aqui é aquecendo. Olha esse aqui aqui nessa lama. É brabo de jogar, né? A máquina pega apoio, né? Cansa, cansa e cansa muito, mano. Pô, Gan, tirou onda, Gan. Parabéns, meu irmão. Assado de Felipe garantido. Top de verdade. Bom, vou falar pra vocês, hein. Pescaria é difícil. Mas não desiste, não. Não, vamos pra outro pesqueiro. Não, vamos pra outro pesqueiro. Aí, ó. Vamos caçar outro lugar. Vamos atrás de outro lugar, galera. Aí, rapaziada, tudo cansado, coitado. Mas já tem o peixe pra comer, né? Pra comer já tem, pessoal. É, só mesmo a vontade de pescar. É, tem umas 10 tilápia de bom tamanho. A gente agora quer matar a vontade de pescar. Mas pra comer o peixe já tem. Tem 15 tilápia. Olha a vontade que esses dois homens estão de pescar. Aí, olha aí, galera. Olha aí. Olha aí. Tamo junto, galera. Tamo junto. Vamos mudar de pesqueiro. Vamos fazer o peixe. Vamos pedir a papai do céu pra chuva se vir. Vem daqui a pouquinho. Vem, que venha a chuva. Mas deixa a gente fazer o peixe. Por favor, senhor. Valeu. Tamo junto. Faz parte do processo de aprendizado. É assim mesmo. Opa, opa, opa. Bateu. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Bateu, bateu, ó. Ó, tá puxando. Tá puxando. Tá puxando, Felipe. Ih, a batilápia. Bonita. Aí. Bonita, meu irmão. Batilápia bonita. Opa, opa, Felipe. Cadê a malha 5, Betão? Opa, opa. Bateu. Ih, Felipe. Aí, Felipe. Olha aí. Vem tilápia. Vem peixe galo. Vem tudo. Vem uma tilápia bonita aqui, ó. Duas. Vem um peixe galo também, soltar ele. Eu acho que é peixe galo, né? Siria, vem siria também. Vem tudo. Aí. Tilápia machucada, vem também. Ah, velho. Tilápia machucada. Aí, é galo esse? Aonde? Vai aí. Não, rapaz, peixe galo. Vamos soltar aí. E aí, Felipe. O que você arrumou lá? Rapaz. Conta pra galera. Uma perdida no meio do caminho ali. Conta pra galera aí. O que você arrumou? Uma bichinha perdida. Rapaz, você pegou tilápia em Ponta Negra, cara? Ela tá meio que mordida. Ponta Negra não é o lugar da tilápia. É o lugar do Paraty da Tanota. Mas você tirou onda. Show. Vai pro saco. Tô começando hoje. Vai pro saco, ó. Tô tentando aprender. Iniciando na tarrafa, já saiu tilápia, hein? Vou botar aqui no saco, ó. O saco aqui. Isso aí, ganho. Isso aí, meu parceiro. Ó, ó. Bateu? Ó, uma coisa assim aqui. Aí, meu parceiro. É o Paraty aí, galera. O Paraty. Olha aí, rapaz. Rapaz. É, aqui pra você, pra eu ter que jogar mais um pouquinho. Que show. Rapaz, isso assado. Olha a meia dúzia dessa pra gente assar. Pode vir. Pegar ali. Cadê onde que tá o urro? Rapaz, eu falei assado pra você. Você não sabe o que que eu fiz. Hã? Esqueci a grelha. Ah! Meu Deus do céu. A gente faz uma de madeira. Com a gente não tem essa não. Cadê o urro? Show, show. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Pô, na hora que você falou. Falou, pô, isso assado é muito bom. Cadê a grelha, meu irmão? Vamos fazer uma grelha de madeira, meu irmão. Pô, show, Gancho. Show, parabéns, meu irmão. Pessoal, chegou aquela hora. Hora do tempero. Daqui a pouco. Melhor hora, né, Felipe? Melhor hora. Uma melhor hora. Tempero de peixe aqui na beira da lagoa, pessoal. Meio bruto, ó. Aí, ó. Temperinho. É isso aí. Já tá temperado. Agora só, primo no fogo. E aí, ó. Show, galera. Tamo junto, tamo junto. Aí, pessoal. Olha o fogo aí, ó. Meu primo. Ajeitou pra gente, ó. No jeito agora. Aí, que beleza. Agora é só botar o peixe. Esperando fazer um pouquinho de brasa, né? Pra ficar melhor, não queimar o peixe. Tá show de bola. E a galera já tá aqui, ó. Bateu a fome. Ô, daí, bateu a fome, ó, daí? Muita coisa. Ô, daí, não tá nem mais vendo peixe. Eu também não tô vendo mais peixe, galera. Não tô nem olhando mais pra lá. A fome tá tão... Tá um nível tão alto que eu não tô nem mais olhando pra lagoa. Tamo junto. Já, já o peixe tá pronto. Acompanha aí. É, pessoal. Olha aí, ó. Ó o peixe aí, ó. Show. Aí, barmos agora mais os também. Ah, mais os juntos. É. É, galera. Pode até ter melhor. Mas... Eu não conheço, não. Melhor do que pescar pra distrair a mente. Eu não conheço, não. Aí, ó. Hora do almoço, ó. Aí. Ô, daí, aí, ó. Meu primo. Aí. Gan. E aí, Gan. O que que você me diz? O que que você me diz? Cadê Ana Paula? Cadê Ana Paula? Cadê você, Ana Paula? E aí, Felipe? Nosso aniversariante do dia? Fechou legal. Só alegria? Não, fazendo concreto. O Gan tá lá pescando e fazendo concreto. Tá com fome de trabalhador de condição civil, não tá? Tá bom. É, galera. Tamo junto. Ó. Vamos lá. Chegou a hora de repôs as energias. Encerrando mais um vídeo. Já final de tarde, início de noite. Pescaria começou cedo. E... Bom demais, bom demais. Só alegria. Agradecer aí, ó. Gan. Felipe. Mazinho. Odair. Desde cedo aí rindo, brincando. Comemos peixe assado. Top, top. Felipe fez salada. Teve... Até arroz teve hoje. Agradecer o carinho, a atenção, o apoio de todos vocês. Muito obrigado pelos comentários, pela força e o apoio que vocês têm nos dado. Rumo aos 40 mil inscritos. Tamo junto. Dá aquela força. Deixa o like. Se inscreve-se no canal. Aquele que não é inscrito fortalece aí pra gente. E, ó. Resultado da pescaria, galera. Siri. Tilápia. Paraty. Tanhota. Itainha. Fora o que a gente comeu, né? A gente fez almoço. Então, muito bom. Muito bom. Só agradecer. Papai do céu no controle de tudo. Ó. Gan tá ali. Tá tentando. Chegando a noite, né? Então pode ser que pegue uma tainha bonita. Felipe aqui. Mazinho. Tamo junto. Muito obrigado, galera. Muito obrigado por todo o carinho e apoio e atenção de vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Papai do céu no controle de tudo. Saúde e paz. Valeu.